Masculino se acha o rei, feminino é inferior, conceitos ultrapassados que o ser humano criou E o preconceito é real, é pra quem der e vier Quando tem batida de carro, grita, eu tinha que ser mulher Eu gosto de colocar nas minhas composições, principalmente rap que eu escrevo Eu gosto de fazer alguma crítica, de colocar alguma coisa meio que pra abrir os olhos das pessoas, sabe? Aí a gente usou, pegou a letra dele, ipsis literis, né? E colocou dentro de uma, vamos dizer assim, de uma organização musical Faltava um refrão pra música, que é o refrão, é o grande clímax da música Aí a gente chamou um artista nosso, que é a Kel Smith, pra compor esse refrão junto com ele Aí ela compôs o refrão e aí a música acabou ficando uma música, vamos dizer assim Além de muito significativa, muito emocionante, ela tem uma coerência musical muito grande A educação é extremamente importante Então ter esse tema sendo conversado, discutido na sala de aula Entre os professores, entre professores e alunos Ter essa parceria com o Ministério Público, a Secretaria de Educação Poder usar a arte pra falar disso, no caso a que eu uso é a música Mas inúmeras formas de usar a arte pra causar essa representatividade O assunto é muito importante, eu acredito que em todos os lugares isso deveria ser discutido Inclusive nas nossas casas Nós temos a certeza de que assim como o Natan, existem inúmeros outros jovens Produzindo música de qualidade A nossa juventude é muito criativa, é muito engenhosa E nós temos de propiciar a eles as oportunidades De exibirem aquilo que a escola pública continua a produzir Onde a música é constante e convida pra dançar Música Música Música